Novilã News, resumo de novelas. A Força do Querer, capítulo 49. Bibi desconfia do comportamento de Yuri. Joyce garante a Azuka e todos se decepcionarão com Ritinha. Caio vai com Bibi ao presídio. Irene invade a sala de Eugênio. Bibi fala para Rubinho que esteve com Sabiá. Caio fica intrigado com a mudança repentina dos bandidos da facção que ameaçava Rubinho. Ivana aceita viajar com Cláudio. Sibeli marca um encontro com Amaro na frente de Anitta. Eurico manda Nonato ir atrás de Silvana na delegacia. Eugênio decide se encontrar com Irene. Rui discute com Ritinha por causa de Zeca. Silvana surge com um carro igual ao seu na frente de Eurico, Dita e Nonato. Eugênio dorme com Irene.